Todos juntos no comboio Todos juntos no comboio É tão bom ir passear Espalhamos alegria Até vamos habitar Um amigo vai à frente Outro amigo vai atrás E agora que nos vejo Diz-me lá se és capaz Um amigo vai atrás Todos juntos no comboio É tão bom ir passear Espalhamos alegria Até vamos habitar Um amigo vai à frente Outro amigo vai atrás E agora que nos vejo Diz-me lá se és capaz